Em seu apelo no final da catequese, o Papa disse estar preocupado com as notícias que chegaram do Paraguai e pediu um caminho de diálogo sincero para encontrar soluções adequadas às dificuldades atuais no país e assim construir a tão desejada paz. O Papa ainda disse que a violência é sempre destrutiva e com ela nada se ganha, mas se perde muito, às vezes tudo. Desde o início de março, milhares de paraguaios têm ido às ruas para protestar contra o governo. São confrontos violentos com a polícia. Eles pedem a renúncia do presidente justificando uma administração em relação à crise sanitária e econômica ressaltada pela pandemia. O Papa voltou a falar e ainda com mais força sobre a situação do Mianmar, país asiático que depois do golpe militar que aconteceu há cerca de um mês e meio, passa por violentos confrontos. Francisco, que já tinha pedido em outra ocasião o fim deste conflito, retomou o assunto hoje. Disse que com tristeza sente a urgência de falar novamente desta dramática situação do Mianmar. E afirmou que também ele se ajoelha nas ruas do país para pedir, parem com esta violência. Essa afirmação do Papa faz referência à freira que se ajoelhou diante dos militares pedindo que não atirassem nos jovens que estavam manifestando. E afirmou que o sangue não resolve nada que prevaleça o diálogo. Segundo estimativas das Nações Unidas, ao menos 150 pessoas morreram desde o início do protesto, sendo 57 apenas no último final de semana, o mais sangrento desde o golpe militar. Além do uso de munição letal contra os manifestantes, as forças de segurança continuam a efetuar prisões arbitrárias em todo o país, invadindo residências e prendendo opositores. São centenas os detidos ilegalmente. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos fala em desaparecimentos forçados. Já na mensagem aos fiéis de língua italiana, Francisco recordou que na próxima sexta-feira a Igreja celebra a solenidade de São José. O indicou como modelo a ser seguido e também um santo a quem confiarmos a nossa existência. Pediu que sejamos sábios como ele, prontos a compreender e a colocar em prática o Evangelho. Este ano, a festa de São José vai ser marcada ainda pelo início do ano da família Amores Letícia, tempo dedicado ao aprofundamento da exortação apostólica pós-nodal que completa cinco anos de sua publicação. Lembrando que também este é um ano dedicado a São José, já que recorda os 150 anos da publicação do decreto que o definiu como o protetor da Igreja Universal. No final, o Papa disse que na vida, no trabalho, na família, nos momentos de alegria e de dor, São José amou e buscou constantemente o Senhor, merecendo o elogio das Sagradas Escrituras que o chamou de homem justo e sábio, e insistiu, invoquem sempre São José, especialmente nos momentos difíceis que possam encontrar. Invocatelo sempre, especialmente nos momentos difíceis que possam encontrar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto